A única é daqueles que eu vou pedir. Capir. Não, eu acho que eu vou pedir. Eu acho que eu vou pedir. Eu não sei se eu vou pedir. Eu não sei se eu vou pedir. A única é o que eu vou pedir. Os outros papéis. Os outros? Não. Não, eu sei se você tem um papo, eu quero saber três colheres ou mais? Não, eu conheço o papinho da Rua, o quarto é. Eu não tenho nem a luz. Se você fizer essas coisas, você tem que entrar no grupo da pessoa que fez. Se você fizer essas coisas, você tem que entrar no grupo da pessoa que fez. Se você fizer essas coisas, você tem que entrar no grupo da pessoa que fez. Se você fizer essas coisas, você tem que entrar no grupo da pessoa que fez. Se você fizer essas coisas, você tem que entrar no grupo da pessoa que fez. Se você fizer essas coisas, você tem que entrar no grupo da pessoa que fez. Se você fizer essas coisas, você tem que entrar no grupo da pessoa que fez. Se você fizer essas coisas, você tem que entrar no grupo da pessoa que fez. Se você fizer essas coisas, você tem que entrar no grupo da pessoa que fez. Se você fizer essas coisas, você tem que entrar no grupo da pessoa que fez. Se você fizer essas coisas, você tem que entrar no grupo da pessoa que fez. Se você fizer essas coisas, você tem que entrar no grupo da pessoa que fez. Se você fizer essas coisas, você tem que entrar no grupo da pessoa que fez. O que é isso? 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 Ah, nossa, que brega. Ah, tá horrível. Preconceituoso. É preconceito, tem inveja de mim. Santaria, sem respeito. Santaria, sem inveja de mim. Santaria, sem inveja de mim.